Essa aqui é a estrutura do plafon Niágara. Nele vão os mesmos pingentes de acrílico que a versão pendente. O encaixe é super simples. O pendente tem 40 cm de diâmetro por 30 cm de altura e cabo de 1,5 m. E o plafon também tem 40 cm de diâmetro, mas com 31 cm de altura. É uma peça bem leve, em metal cromado e é de fácil instalação. Elas têm dois modelos de pingentes de acrílico. O soquete é o E27 e indicamos usar lâmpadas de temperatura de cor quente, que vão valorizar ainda mais as peças.